Uma história é contada a partir de diferentes pontos de vista. Um mistério aconteceu. Um mistério que talvez nem seja tão grande assim, mas que fica enorme quando somos proibidos de saber a verdade. Mesmo a trama nos oferecendo diversas verdades sobre o ocorrido. Esse é Hashomon, meu filme favorito do Akira Kurosawa, que influenciou não só o cinema, que eu já citei várias vezes nas outras críticas aqui do diretor, mas que também influenciou a psicologia. O efeito Hashomon é isso. É quando, mesmo com diversos fatos a respeito de um ocorrido, jamais se torna possível compreender a verdade absoluta. Eu vou falar sobre esse filme simples, porém brilhante, mas antes é importante explicar o que é esse vídeo aqui. Esse é o terceiro de quatro vídeos do festival Samurai Kurosawa. Já fiz sobre os filmes Os Sete Samurai, já fiz sobre Yojimbo, farei sobre a Fortaleza Encantada e agora estou fazendo sobre Hashomon. Mais do que uma crítica à proposta dos festivais mensais aqui no canal é resgatar filmes mais antigos e debatê-los um pouquinho ali. Peço que então se inscreva no canal e também deixe um like. Fiquem sempre atentos ou atentas à aba de comunidade porque é lá onde eu falo sobre as datas e as propostas desses festivais mensais para você acompanhar junto comigo. Show? Agora vamos lá. Hashomon mostra que não é preciso aprofundar em toda a temática samurai para termos um filme de samurai. Eles existem nessa realidade, mas aqui abraçar essa estética não se fez relevante. Kurosawa está focado em texto, em roteiro e em história. O filme é de 1950, em tempos de um Japão sofrido por conta do resultado da Segunda Guerra Mundial, apesar dos outros perdedores terem sofrido sanções, impactos financeiros, bélicos, dos exércitos, militares e tudo mais, estruturais também, o Japão recebeu uma bomba atômica na sua cabeça. Além de tudo isso, uma bomba atômica na sua cabeça. Uma não, duas na verdade, né? O diretor japonês discutir história e verdade nesse contexto é muito forte e não é coincidência. Afinal, que histórias e que verdades ficarão para a posteridade depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? A verdade dos vencedores é a real verdade? É o que aconteceu de fato? Ou perdurou por ser contada pela boca de vencedores. Assim sendo, algumas versões da história do Hashomon não aparecem de algumas bocas que poderiam definir com mais precisão vários fragmentos da história, digamos assim, que é uma história vendida inclusive pelos personagens no começo, bem bizarra. Cada espectador vai abraçar a verdade que lhe convém. A do bandido, em uma atuação fantástica do Toshiro Mifune, a terceira atuação fantástica dele que eu trago aqui. A verdade do sacerdote, a verdade do espírito encarnado, a verdade do camponês, do transeúlte, enfim, Kurosawa destila várias versões e deixa esse poder de escolha conosco, mas também nos deixa a certeza que nenhuma é a verdade propriamente dita. E todas também são. Kurosawa trabalha apenas três cenários, onde aconteceu o ocorrido, que é contado, um campo aberto onde se faz o julgamento dos fatos e as ruínas do portão de Hashomon, de onde sai o nome do filme. Cada cenário tem filmes e particularidades diferentes. No cenário do ocorrido temos cenas de ação, pequenas mas boas viradas de história, a atuação marcante do Mifune desesperado fugindo da luta e também a atuação marcante do Mifune indo de encontro à luta. Temos também o monólogo da estupenda Mashiko Kyo em uma das versões dos acontecimentos. Aqui é o segmento mais samurai de todos, por mais que tenhamos ações samurais em todos os específicos acontecimentos. Tanto que o bandido sequer usa uma katana, mas sim uma espada gian, a espada chinesa. Onde os fatos são apurados, temos um cenário mais aberto, mais amplo. Uma câmera estática permite que os personagens transitem de ponta a ponta do plano, mas também permite que vejamos as grandes expressões daqueles que falam e as micro expressões daqueles que ficam no plano de fundo apenas escutando a história. Jamais sabemos quais são as perguntas feitas e a direção do Kurosawa vem desse segmento de um jeito que parecemos que somos nós, que estamos sendo os inquisidores daquela situação. Nós estamos sendo os juízes. E então temos o cenário do Hashomon, que é o meu favorito. A chuva denuncia o drama que aquela história vai precisar. Denuncia um Japão acabado, destruído, período, onde velhos costumes já estão por terra, onde a chuva leva o que tem que levar. Se nos demais cenários o suor, o calor e a luz direta predominam, o templo onde a história é destilada predomina o frio, os farrapos dos contadores das histórias, o barulho ensurdecedor da chuva e a tristeza, a melancolia daqueles que viram, ou pelo menos ouviram falar do ocorrido. O pesado na atuação do sacerdote, a concentração do camponês em tentar entender inclusive o que viu e o alvoroço do camponês do outro camponês, o fanfarrão, que nos guia pela narrativa, mostram três versões de pessoas que escutam sobre algo. Aquele que quer saber o final, aquele que quer saber todos os detalhes e aquele que gostaria de entender os porquês e o significado daquilo tudo. É por conseguir compor três cenários em um mesmo filme, ou seja, três filmes diferentes em um mesmo filme, e entregar diferentes textos, em diferentes situações, em diferentes interpretações ou possíveis interpretações, que faz com que Rashomon seja um filme gigante, mesmo que na essência é um filme muito pequeno, muito contido ali em termos de produção, porém muito, muito criativo. Fica aí o convite para professores da área de direito levarem esse filme para os seus alunos, para acadêmicos da psicologia debaterem as diferentes versões sobre a mesma coisa que uma pessoa despeja em atos falhos de uma terapia, para os historiadores levarem um pouco à discussão de história e verdade, coisa que pode ser feita com o livro do Mark Bloch para alunos iniciantes. E para todos que querem entender como são criadas as verdades a partir da arte que em nenhum momento parece querer de fato criar uma verdade. Rashomon é uma aula gigante em como debater a materialização da semiótica. Usamos semiótica para buscar definir os símbolos, signos, os significados de uma peça de arte ou de um texto, mas também até de um julgamento da vida, quer que seja. Semiótica cabe em tudo. Akira Kurosawa e Shinobu e o Hashimoto trazem isso para dentro do roteiro e trabalham a metalinguagem disso, usando caminhos para construir conceitos de credulidade e credibilidade dentro de uma narrativa a partir do antagonismo entre o objetivo e o subjetivo. O efeito Rashomon, como depois ficou conhecido, o que o filme causa no espectador, que o assiste principalmente pela primeira vez, denuncia fortemente como não são os símbolos, signos e fragmentos que criam o significado, mas sim o micro contexto de quem os interpreta de maneira intrínseca e do ponto de vista de nós, espectadores, do contexto macro, de quem assiste e de quem explora os vários micro contextos contidos. Em resumo, um religioso vai prender para um lado, um camponês vai prender para outro lado, a vítima para outro lado, o agressor para outro lado e por aí vai. Aqueles que estão teoricamente sacados daquela realidade são os que precisam se despir dessas realidades já colocadas lá para, aí sim, tentar criar um macro contexto e porventura a interpretação mais abrangente possível. Porém, esbarramos sempre na grande tema que o filme traz. Tá, beleza. E qual é a verdade mesmo? Basta a minha interpretação ou a interpretação de um júri para definirmos o todo, ou então deixa para lá, uma vez que jamais saberemos o que realmente aconteceu, para que buscar a verdade? Tudo isso está em Rashomon, um filme fantástico de um cineasta fantástico contado de uma maneira simples, porém extremamente poderosa. Música Música Música